Educação. Crianças em Ouro Preto aprendem a respeitar as regras de trânsito. Ministério da Saúde faz investimento no combate ao parto prematuro. Esperança para pacientes com câncer. Projeto Terapia Antitumor da UFOP pesquisa novas formas de tratamento da doença. E ainda as oportunidades de estágio e emprego para quem busca uma vaga. Olá! Ações educativas de trânsito 2012 em Ouro Preto. A Prefeitura da cidade, em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito e com a Guarda Municipal, iniciaram neste mês ações para conscientizar crianças e adolescentes das escolas públicas de Ouro Preto. O projeto faz parte do Pacto Nacional de Acidentes de Trânsito. Oi, gente! Meu nome é Luna e hoje eu vou mostrar para vocês como que é o trânsito aqui em Ouro Preto. Não pode virar para lá. Pode passar um carro, mas ele vai parar porque com certeza deve ter gente passando ali. Os carros tem que olhar se tem alguém passando na faixa de pedestre. O Pacto Nacional é um projeto para reduzir agora, de 2012 até 2020, os acidentes de trânsito de causas diversas em 50% até o ano 2020. Por incrível que pareça e que ninguém dá muito valor, além da bebida alcoólica, outro tipo de droga, ao volante, o problema do celular. Você dirigir falando ao celular é a mesma coisa que você dirigir embriagado. Você não tem a atenção voltada para aquilo que você está fazendo. Então, às vezes, a gente torna-se até meio piegas com o trabalho que a gente desenvolve em cima do celular, é o motorista falando no celular, mas porque ele traz consequências gravíssimas a quem está dirigindo ou quem está próximo. Qual é o seu nome? Meu nome é Lino, inspetor Lino da Guarda Municipal. Tudo bem com você? E como é o seu trabalho? Bom, o nosso trabalho é ordenar o trânsito de maneira que os carros possam passar na via, de maneira a não colocar em risco a vida dos pedestres. É conciliar os veículos com os pedestres de forma segura no trânsito. É necessário frisar que 80% do acidente da estrada é próximo ao local de residência do condutor, porque a hora que ele descontrai e descontrai do volante é perigosíssimo. O bairro, principalmente a criançada, é atravessar a rua em cima da faixa, não havendo faixa, procurar não atravessar nas esquinas. E o pedestre em si procura a faixa para atravessar, não atravessa no meio dos veículos. Agora, a faixa de pedestre não é só para o pedestre atravessar, é para o motorista respeitá-la. É preferível que ele perca um minuto de cautela, porque a pessoa atravessa com segurança, do que ele tirar uma vida. O bacana desse espaço escola, que é uma forma de a gente realmente fazer um balanço, se as crianças estão aprendendo, se está envolvendo o pai, se está envolvendo a mãe, se está envolvendo a comunidade. É a questão, a revistinha, é o nosso parceiro, que é a guarda municipal, é a Orutran, mais a escola, com os alunos, com os professores, com a direção da escola e mais a comunidade. Enquanto uma equipe fica dentro da sala de aula fazendo um trabalho teórico com a criançada, a outra equipe fica no pátio montando a Transita Holândia para que tenha uma aula prática. Porque a criança, além de ser amanhã, porque nós não investimos no futuro motorista, é na pessoa, é o futuro pedestre, é o futuro ciclista, é o futuro motociclista e também motorista. É importante ele já ter essa consciência de como se comportar no trânsito, com as regras, e com isso vamos diminuir mais a violência no trânsito, esperamos melhorar a qualidade de vida também. Nós sabemos que a educação preventiva, ela funciona e dá bons resultados, mesmo que a longo prazo. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, além das ações pontuais, estão sendo implantadas na cidade melhorias para a organização da circulação de veículos e pedestres, estacionamentos rotativos, proibição de carga e descarga fora do horário pré-determinado, sinalização e estabelecimento de mão única em ruas estreitas e com grande fluxo de veículos, são algumas as medidas. Aprimorar as condições de saúde de mulheres e crianças é o objetivo da parceria entre o Ministério da Saúde com a Fundação Bill e Melinda Gates. Os investimentos chegarão a 14 milhões de reais e serão provenientes do Ministério da Fundação e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, com foco no financiamento de pesquisas na área de saúde, materna e neonatal. Os estudos priorizam o combate ao parto prematuro, uma das principais causas da morte de crianças de até 5 anos. Haverá editais para convocação de pesquisadores ainda no primeiro semestre do ano. O acordo entre o Ministério e a Fundação foi assinado no dia 16 de abril em Brasília. A assinatura foi durante o encontro com a Comunidade Científica 2012, que reuniu cerca de 600 pesquisadores de todo o país na cidade. Para mais informações sobre a parceria, acesse saúde.gov.br. Projeto Terapia Antitumor. Pesquisa da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto busca novas formas de tratamento do câncer. O objetivo é encontrar maneiras de diminuir os efeitos colaterais e aumentar os índices de cura da doença. Um projeto de pesquisa, em parceria com a UFMG, o pessoal da odontologia, é um projeto que a gente vem trabalhando desde 2004, que se chama Terapia Fotodinâmica para o Tratamento de Lesões Pré-Malignas e Malignas. E nesse projeto em específico, na área de odontologia, a gente quer propor uma alternativa ao tratamento cirúrgico de leucoplasias, que é uma lesão que aparece na língua e na boca de alguns pacientes e que pode evoluir para um câncer. Hoje a gente fez todo o desenvolvimento das formulações, caracterizamos as formulações em termos de fotoatividade e agora nós estamos já na etapa de aplicação, testando então para o tratamento da leucoplasia. Normalmente o tratamento é feito cirurgicamente e causa mutilações e nós pretendemos então com essa técnica utilizar uma formulação tópica que é aplicada no local e irradiada por uma luz, por isso que se chama fotodinâmica, ela ativa a substância e então vai levar à morte das células nesse tecido que é chamado então Lesão Pré-Malignas. Então com isso você elimina a região de interesse, mas sem lesar os tecidos na vizinhança. A gente está testando em Hamster primeiro, no modelo de Hamster, que a gente está inclusive desenvolvendo um modelo biológico para testar. A gente causa lesão de leucoplasia no animal e trata a leucoplasia no animal. Se funcionar, aí essa parceria com a odontologia vai permitir então o estudo em humanos mesmo, no pessoal lá na Escola de Odontologia da UFMG. A pesquisa multidisciplinar é importante para agregar mais conhecimento e novas descobertas às pesquisas. De acordo com a professora Vanessa Mosqueira, uma pesquisa gera muitas questões e algumas respostas são encontradas somente com a ajuda de profissionais de outras áreas. Ao encontro desse pensamento, Minas Gerais foi pioneiro ao criar uma rede de pesquisas em nanotecnologia, com estudos que usam princípios parecidos com os de fármacos em escala muito reduzidas. Fazem parte dessa rede a Universidade Federal de Minas Gerais, o Centro Tecnológico de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Preto e outros colaboradores com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Nós já submetemos uma patente desse produto, então é uma patente que está em vigor e a gente teria muito interesse em disponibilizar isso para as empresas, para conseguir que isso se transforme num produto comercial, porque sem essa parceria a gente não consegue fazer isso virar realidade para a população utilizar. E está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Então confira as vagas de hoje. O Cine de Mariana oferece vagas de emprego para motorista de ônibus urbano, auxiliar de topógrafo, operador de retroescavadeira e outras funções. É necessário ter ensino fundamental ou médio. Mais informações no 3558-2001. A Pirelli oferece vagas de estágio para estudantes de várias áreas com previsão de formatura para junho de 2014. Também são oferecidas vagas para o nível técnico. A empresa oferece vários benefícios aos candidatos para os dois níveis. Para se inscrever, acesse estágiotraini.com.br. A Novelles do Brasil oferece uma vaga de estágio para estudantes de comunicação social com ênfase em jornalismo. A oportunidade é para trabalhar no polo da empresa em Ouro Preto e o candidato precisa estar cursando a partir do quinto período da graduação. A Novelles oferece vários benefícios. As inscrições vão até 4 de junho e para se inscrever é preciso enviar currículo para recrutamento.op.noveles.com. A Diretoria-Geral da Escola de Administração Fazendária, ESAF, está com inscrições abertas para o concurso público para vagas de Procurador da Fazenda Nacional de 2ª Categoria. São cerca de 70 vagas, sendo 4 delas destinadas a candidatos com deficiência. As inscrições vão até o dia 27 de maio no esaf.fazenda.gov.br Outras informações no pciconcursos.com.br Continue acompanhando o Plano Aberto de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 7 da noite. Até o nosso próximo encontro! Legenda Adriana Zanotto